Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Essa partida vai ser legal de assistir, e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Pode vir o lançamento. Em combate ele protege. E aí, Caioba, será que hoje tem aquela retranca de costume? Ainda mais jogando fora de casa? Mas não é só retranca por retranca não, Villani. É um time que sabe se defender, mas que também, quando tem a posse de bola, chega rápido com o contra-ataque. Vamos ver se a equipe adversária tá preparada pra isso. Bola boa, 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 bola na enfiada. Sobe a bandeira, o ataque era promissor. Caioba, quero te ouvir, impedimento. Acho que bateu a ansiedade na hora de correr. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pelo passe, antes de arrancar. Antecipe, quarta na área. Voa pra fazer a defesa. Foi bonito. Bola curta, pode ser ensaiada. Tentou cruzar pra trás. E recuperou no ataque. Tem ângulo pro cruzamento. Pro gol, bateu. Pega o goleiro, tá viva. Tira a bola de soco. Olha só, é praticamente um... Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Os torcedores estão botando pressão pra equipe adversária bobear no escanteio. A oportunidade é boa. Pega o goleiro. Boa defesa. Preferiu a bola curta. Bateu. Ponte sensacional do goleiro. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Nos últimos 15 minutos, o Internacional teve bem mais a posse de bola. A questão é transformar esse domínio e as chances criadas em gol. Por enquanto... Pode fazer pra desempatar. Gol! Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Olha o ataque. Pode vir perigo. Defesa segura. Sem rebote. E aí? Vai descendo pro ataque. Bom corte. Leu bem o lance. Vai pro gol. Gol! De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Mais uma vez pra você a finalização. No cantinho, parecia tacada de milhar. Foi perfeito. E defender ali é muito difícil, Guga. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Bola pra fora. É arremesso. Bola roubada sem falta. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Pega com tranquilidade. Sem surpresa. Apita o árbitro. Encerrado. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Deixaram o corredor pra ele na lateral. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Perde a posse. Deu opção no biolo. Salva a grande chance. Desvia. Sobra campo pelo lado. Gol! O campeão de tudo é do Inter. Não deu pra defesa. Olha a festa do torcedor colorado. A marcação gobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E olha que a marcação tava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Vai pintando o goleado. Dá 3 a 0. Tá ali. Dá até pra cruzar. Gol! Olha aqui. Apesar da goleada, eles não desistem. Gol! Nesse replay, a gente vê como eles tiveram paciência pra rodar a bola até encontrar o espaço. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou pro gol. O placar mostra 3 a 1. 3 a 1. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque. É pra espaçar o adversário, envolver o adversário. O Internacional fica bem mais tempo com a bola do que o adversário. E vai conseguindo ser bem eficiente. Não tem toquinho de lado. E foram cirúrgicos e eficientes pra transformar isso em gol. E passar a frente no placar. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Manda de graça. Quero ver. Passa pertinho. Que perigo. Que bomba. Que bomba. O zagueiro tá vendido. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Escanteio batido. Bobe ou eles retomam. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Vem com a bola no pé. Arrisca pro gol. Para no goleiro. Olha só o rebote. Isola o perigo. Joga pra longe. Pressão. Recupera a bola no ataque. Gol! Gol! Tá aí a repetição pra você, Claudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada. Lançamento pelo alto. Perigoso. Opa, parou. Impedimento marcado, Caio. O que é que faltou? Me explica. Acho que tem que reconhecer o mérito da defesa também, Guga. Ninguém dormiu no ponto na hora de sair pra deixar o adversário em condição de impedimento. Corredor livre na lateral. Pode vir o cruzamento dali. Tapinha pra encobrir. No travessão. Tá em jogo ainda. O árbitro para o jogo. Falta marcada. Foi mão. Foi bem o árbitro. Tava bem posicionado. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Vai entrar sangue novo no time. Cruza a bola pro meio da área. Arrisca o boleio. Vai bem e faz a defesa. Cobrou na área. Acaba com o perigo. Tem opção de passe. Deferdeu. Socorou o rebote. O rebote. Vai conduzindo pro ataque. Bola por cima. Boa visão. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte, mas sem direção. Apitou. Apitou. Passou a régua. Acabou. Vitória em casa. Mais três pontos no campeonato. Tanto a vitória em si, quanto o placar, são mais do que justos. Vilani, o time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade. Achei que ele fez um bom jogo, caiu bem o papel dele, não? A vitória veio e ele marcou o gol dele. Milani, foi uma bela atuação. Só faltou um pouquinho de sorte naquela bola que ficou na trave. Foi aqui. Vamos lá. Vá. Obrigado.